Oiê, tudo bem? Começando um vlog aqui no carro pra vocês. A gente veio na cidade de Cruzeiro rapidinho e eu vou tentar ir nas lojas pra ver o que eu acho de Natal, dar uma olhadinha e mostrar pra vocês. Então, vamos ver se a gente encontra alguma coisa legal, algum preço bacana, né? Bora lá? O que parece mais coisa de carnaval, ó. Ah, gente, agora sim, tá cheio. Aqui, essa daqui, qual? Deixa eu ver. Gente, que maravilhosa! Olha essa! Tem assim, ó, tudo branco, estrelinha branca. Ai, eu preciso dessa! Olha essa, que maravilhosa! Quanto é essa? R$9,00. Gente, ai meu Deus! Tem a pequenininha, tem a arvorezinha, ó. É uma maçãzinha. A árvore aqui, ó, é um pinheirinho, essa. Tem aqui, ó, cachorrinho. É cachorrinho, ursinho, não sei. Tem essa daqui também. Olha o tanto de bola branca. Ali sim. A rena. Ah, as minhas é mais bonita. São velhinhas, de pinha. Quanto que custa? R$9,00. Gostei. Aqui tá R$17,00. Essa é a marca nossa, essa é bonita. A gente podia pôr no chão, né? A árvore é muito bonita, né? Tinha grandão, hein? R$6,80. R$2,00. Caraca, que lindo. Eu amei esse aqui. R$16,00, ó. R$16,00, ó. R$16,00. 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 Amei. Olha esse daqui. Gente, eu sempre acho umas coisas. Eu tenho um olho biônico que eu vou te contar, viu? Olha isso. Olha aqui. Parece que é diferente das nossas. Olha aí, tem um passarinho em cima. Cheguei em casa. A Xena ganhou brinquedo novo, então, né? Agora aguenta. Enfim, cheguei em casa. A gente passou em poucas lojas, vocês viram aí. E eu não achei muita coisa bacana. Não pude em muitas lojas, talvez até se eu tivesse andado um pouco mais, tivesse encontrado alguma coisa mais interessante. Mas não achei. Foi isso daí que eu mostrei pra vocês. Mostrei o mais legal. Na TED tinha umas bolas bem bonitas. Mas vocês viram essa última que eu mostrei, que ela é encapada com tecido? Eu já ensinei aqui no canal. Aliás, lá no Demarka Atesanatos. A repartir uma bolinha. E dá pra você fazer igual aquela. É só você olhar bem aquela lá e fazer igual ou inspirada, que nem eu mostrei pra vocês. Mas a ideia é a mesma. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem ver. Por isso até que eu nem comprei. Eu achei linda, mas eu nem comprei. Pra ano que vem eu vou ver se eu tento fazer uma bem parecida com aquela pra árvore do ano que vem, que vai ser bem diferente. Mas eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês as comprinhas. Eu só fiz duas comprinhas de Natal. Porque eu realmente não achei muita coisa. Eu nem ia comprar também. Porque se eu comprasse, eu ia querer comprar mais coisas assim. Alguma coisa pra cozinha, um pano, alguma coisa mais diferente, sabe? E eu não achei. Então, a única coisa que eu comprei foram essas bolas. Porque estavam muito bonitas e combinam muito com a árvore. Eu já vou colocar na árvore, já vou mostrar pra vocês também no final do vídeo. Comprei esse jogo aqui, ó. Dessas bolinhas, pra mostrar mais de perto, ó. Bem bonitas. Foi R$9, ó. R$8,99 no Lojas King em Cruzeiro, tá? Mas deve ter em qualquer loja King. Eu acredito que sim, ó. Bem bonita. Ó, vermelha. Mas também dá pra fazer em casa, viu? Porque o que tem nela é renda. Ela é uma bola de isopor. Com renda, fiozinhos, assim. Enfim, dá também pra dar uma repaginada. Mas eu gostei bastante, ó. Foi esse aqui. E comprei também uma dessas daqui que eu assisti também. Muito linda. Mas também é o mesmo esquema, gente. É bola de isopor com glitter. Umas coisinhas assim, ó. Essa foi R$9,00 também. R$8,99 também na Lojas King, ó. Bem bonita. Essa é a maior. Então, essas foram as comprinhas. Deixa eu mostrar. Espero que vocês tenham gostado de dar uma passeada comigo aí nas lojas. E o que tinha de Natal. Como eu falei, eu fui ensinar nessas lojas. Se eu sair de novo e for em lojas diferentes, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas se você gostou, deixa um joinha aqui pra mim, que ele ajuda bastante o crescimento no canal. Já se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. Um grande beijo. Fim com Deus. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL